A visão estratégica de Chapecó 2030 no esporte, estamos carentes de uma política pública eficiente que parte da criação do Fundo Municipal de Esportes através do Conselho Municipal de Esportes que vem dar sustentabilidade para as nossas ações, principalmente na captação de recursos pois temos grandes talentos esportivos, temos muita capacidade da parte técnica mas está faltando ainda a estrutura que vem através do Fundo Municipal de Esportes para ter liberdade de investimento, liberdade de captação de recursos Hoje a Secretaria de Esportes Municipal está muito bem acompanhando a relação do desenvolvimento do esporte para Chapecó em 2030 Temos feito alguns cronogramas de investimento e de planejamento, é o que está faltando para nós chegar em 2030 muito bem representado o nosso esporte para Chapecó, Santa Catarina e para o nosso Brasil A CIDADE NO BRASIL